Fala galera do canal Rulinho Play Games, eu sou o Dracilo Vaz, aqui quem fala com vocês é o Rulinho e estamos aqui para fazer o nosso primeiro vídeo da série O Pando Personagem do Level 1, na verdade essa série vai acontecer porque eu fiquei muito tempo sem jogar, então eu meio que perdi um pouco as mães do World of Warcraft E eu fiquei jogando Final Fantasy e aí as minhas condições são um pouco diferentes, então a gente vai relembrar E é bom que a gente aprende bastante coisa junto aqui, vamos afiar para a gente poder chegar no final da expansão brabíssimo, beleza? O pessoal comentou aí que eu criei a Graciana de Barbosa, aqui a Graciana de Barbosa verde e essa aqui é a Graciana de Brabona, beleza? Vamos upar essa delícia É mano, ela dava umas cores se fosse, né? Ela dava um pau em mim, mas tá beleza Eu tô com a conta aqui, Start Edition, a gente pode upar até o level 20 só, mas para esse começo de série eu não vou precisar pagar não É bom que eu espero o cartão fechar para eu poder pagar a mensalidade Vamos lá, eu vou entrar no mundo aqui, vamos jogar de jamãozinho, quando a gente chegar no level 15 a gente vai poder começar a fazer as dungeons, tá? É aqui no lugar que nasce, eu estou sem addons no momento, não tem addon de DPS, não tem addon de bag, não tem addon de nada O primeiro motivo é porque eu tô com medo da placa sobrecarregar, porque eu tô fazendo tanto a gravação quanto a gameplay na RX 550 Então a qualidade do vídeo vai tá bem zoadinha, mas é pra gente poder começar a nossa série logo e eu poder dar uma treinada, tá? Aqui é o nosso Baby Shark E vamos lá, né? Vamos começar a entregar as quests aqui, deixa eu me familiarizar com as paradas O pessoal já tá querendo me ensinar tutorialzada É bom que quem tá começando o joguinho vai falar assim, vamos animar Galera, a ideia é a gente animar junto aí, tem muita gente que eu sei que quer opar um novo personagem Então já tira o personagem aí da gaveta, cria ele e bora, 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 beleza? Então antes, aqui a primeira parada é, eu tenho uma motinha pra dar uns rolê, né? Não sei se vocês têm, quando a gente pega aí uma quantidade de set de itens de herança A gente consegue ter essa motinha aqui, eu não sei se são 30 itens de herança ou 15 Mas eu sei que é com essas paradas, beleza? A gente vai poder fazer as quests, então a gente vai andar um pouquinho mais rápido E eu vou criar aqui também o set de herança, deixa eu só lembrar Ctrl Shift P, aparências, não, não quero transmog no primeiro dia, não tem como, né? Vamos fazer as paraditas aqui A gente pode fazer esses itens, lembrando que vocês têm que ir na cidade comprar esses itens, né? Eu acho que na horda é lá na... Cara, é na falecida cidade dos zumbis lá, mano, esqueci o nome Na aliança eu sei que você compra na cidade dos anões e na... Na casa da guilda também tem, beleza? Eu acredito que seja a mesma coisa, faz tempo que eu fiz isso aqui Eu vou dar uma pesquisada dos lugares Espero que não tenha mudado, né, mano? Vamos fazer aqui uma massa... Massaroca Nossa, eu tinha que ter feito essa aqui, velho Intelecto, vigor Uma mão E essa aqui dá intelecto, vigor, acerto crítico, maestria E essa aqui dá acerto crítico Vou botar acerto crítico e maestria, acho mais interessante Eu não sei se eu criei esse item aqui Aí a gente vai precisar criar um escudinho também E o trinket, vamos criar o trinket Eu preciso dizer que eu não tenho quase nada de negócio, né? Mas tá bom Vou ficar com esses aqui mesmo Só pra poder Já vamos apertar... Qual que é o botão da bag? Não é aí? Não é P? É B? B de bag É... Vamos lá equipar as paraditas A ombreirita Isso aqui já dá uma imensa vantagem pra gente Nossa, eu vou usar essa aqui Ô... Caralho, não posso usar essa, mano? Então, beleza Aí, ó Já estamos filé Esses itens aqui pode jogar fora Que ninguém vai querer comprar isso Isso aqui deixa... Manda embora também Porque depois eu posso criar outro E aí a gente já tá com uma outra cara Rapaz Feio por bosta Mas tá bom, né? O interessante é o atributo aqui, ó Mais 10%, mais 10%, mais 5%, mais 10% Eu não tenho a calça Ah, não é possível que eu não tenha a calça, mano Não temos É, o que a gente tem é só isso mesmo Chama É, não muda nada Beleza? Vamos sem a calça mesmo Vamos com essa roupita Porque senão, gente Se a gente ficar enrolando muito pra fazer as coisas Aí vai ficar complicado Então, a intenção é a gente chegar no level 10 O mais rápido possível Nesse primeiro vídeo aqui Não sei se vocês querem a câmera assim Bem de proximinho Pra gente poder ver as tretas Eu tenho que fazer uma quest aqui Tô desacostumado A primeira quest Quem fez lembra Matar os porquitos Nossa, já toma Já toma relâmpa com marquinhos Cara, o que desanima É você lembrar Que você tá criando um personagem Do level 1, né, mano Mas É pelo bem da ciência aí Pra relembrar Movimentação Skills Eu tenho um xamã Já no level 101 Então a ideia é o quê? A gente vai fazer umas paradas aí Até o Level 60 Quem sabe Vamos pôr no máximo possível E aí falar assim Ah, pô Já liberamos bastante skill Fizemos o máximo Em vez de a gente ficar quebrando a cabeça Ó, o nosso primeiro nível Em vez de a gente ficar quebrando a cabeça O que a gente faz? A gente pega E vai direto pro char Que tá no level alto O foda é que É um orc masculino, né Mas fazer o quê? A gente Não sei Ou às vezes a gente Upa esse aqui até o final também Vai depender da moçada aí Se vocês estiverem Com char Nesse level Mais ou menos Vai ser o level 15 Se vocês quiserem fazer DG Eu vou Eu vou curar pra nós, tá? Eu espero até lá Estar com os addonzinhos Eu vou instalar o Elvui de novo Se vocês quiserem Mais um vídeo do Elvui Manda pra nós aí nos comentários Que eu faço esse vídeo É... Na verdade não vai ser muito um tutorial Mas vai ser quebrando a cabeça Pra instalar Caras e... Eu tinha esquecido Como é que é intuitivo Jogar World of Warcraft Né mano Não tem muito segredo É só você tipo M Clicou na quest Vai pra lá Lê o que você tem que fazer Acabou E uma coisa que tem no WoW Que não tem no Final Fantasy É você chegar nos malucos Apertar o botão da skill E ele descer da montaria No Final Fantasy Não existe isso No Final Fantasy Você tem que descer da montaria Meu Deus Então nesse ponto World of WoWzinho Tá ganhando Tem uma galera aí Que já tá jogando Que eu sei O pessoal tá criando Personagens novos Eu já tava conversando Com o Malak O Malak falou pra mim Olha aqui Cria um na horda Pra gente poder jogar junto Esse é um dos grandes motivos Eu ter criado um personagem Na horda também Tô só matando aqui Parece que tá mais rápido Matar os caras Não tô entendendo Caraca Tá dando um dano violento Mas eu acho que esse dano É por conta do set de herança Guys Então Quem não tem o set de herança Aí Já vale a pena correr atrás Porque É um adianto Todo mundo sabe Que a parte mais chata É upar até o nível 15 Depois que você começa A fazer danjo As primeiras danjos Elas dão Elas dão tipo Dois, três níveis Se você for parar Pra pensar Então Não tem Não tem muito Que fugir disso Vai ter que upar mesmo Mas depois que desencadear Já era Já era Aí você pode só ficar Em DG DG Esquece de fazer Quest de mapa Pega bônus de XP Por falar disso Eu acho que tá tendo Bônus de XP Do evento Do aniversário do WoW Mas eu não sei onde que pega Não sei se é na caixa de correio Eu tenho uma mensagem aqui Equipe do WoW Me mandou um salve Podia ser Hulinas Você voltou a gravar O World of Warcraft Tome aqui um mês Pra você poder gravar O nosso conteúdo Mas não é né galerinha Não é Vou ter que pagar Meu Deus Eu tô pobre Mas Logo logo Eu vou pagar A parada é a seguinte Eu vou fazer o teste De pagar o WoW Não sei se algum de vocês Paga o Warcraft Com o PicPay Eu cadastrei o cartão Do PicPay E eu vou fazer o teste Porque eu vi que tem Blizzard lá E se a gente conseguir Pagar pelo PicPay E ter um cashback Toda vez que a gente pagar Vai ser massa O que eu tenho que fazer Aqui mano Peões despertados Onde que estão esses Candango Ali tem um negócio Pra eu pegar Essa mount aqui Também de início Ela dá uma ajuda Me Porque assim Eu tenho que ficar só Se eu fosse só andando Cara Olha isso A velocidade Que eu ia ter que andar E aí a montariazinha Dá um salve Logo logo Eu vou arrumar as barras Já tenho missão Pra poder matar os Scorpions Já tenho Pra quem for castar aí As habilidades Uma dica Eu ainda não tenho Dano suficiente É você castar A primeira habilidade E depois você já Dá logo em sequência O seu ataque Que é instante Então aí você já dá Um combinho da hora Com o cara Aí fala Julio Mas por que você vai Castar primeiro Pra depois Tacar a habilidade Que é instantânea Porque se eu tacar A habilidade que é instantânea O bicho vai virar em mim Por exemplo Aqui Vou chegar nesse escorpião Vou dar instantânea Ele já vem em mim Aí o tempo De eu ficar castando Uma nova habilidade Pra bater nele Ele já pode chegar No caso Esse escorpião Tá mais velho Mais lerdo Que não sei o que Mas ele poderia chegar Em mim Pra poder Pra poder me dar Um hitzinho Ó Já tão mandando Um salve pra nós aqui Boa meu querido Manda um salve Pro vídeo aí Vamos que vamos Agora Cara E pior que voltar A jogar É uma parada Que dá um ânimo Na gente né Geralmente Pra quem já joga Faz muito tempo Pega e fala Meu Deus Fica matando Esses escorpiãozinhos Isso não tem como Muito chato Mas Depois que você Fica muito tempo Sem jogar Você volta E fala Caralho Que coisa maravilhosa Olha esse deserto Olha esse céu Que não tem nada Olha uma lua Eu tô matando Os bichos aqui Mas eu não sei Nem se é pra matar esse É Mano Mas eu tô Acho que eu tô Fazendo caquinha Véi Pera aí Que não é pra fazer Calda Oh Trenk Pula Tá vendo Não é só matar Os bonecos Tem que dar loot Tô aqui batendo Pegando XP Pra porra Mas infelizmente O loot Foi ficando pra trás Escrevão Alquimia Cara Alquimia Alquimia É brabíssimo Que isso Galera Eu sinto muito Lisonjeado Mesmo depois De eu ter parado Tanto tempo De jogar isso aqui Vocês ainda pedirem Dicas pra mim Cara Quem sou eu Na fila do pão Pra poder ensinar Vocês aí O que eu quero mais É fazer uma gameplay Gostosinha Matar uns escorpião Com vocês Deixa essa porrada Nos meninos Já estamos pegando aqui Ó Já pegamos outro Nível Cinco de oito Tem que achar Os malucos Que tão dormindo Mas eu acho Que eles não são Nesse pedaço aqui Não Esse aqui Não é Crash daqui Ainda Bora pro escorpiozito Vou fazer Druidle Ward Sem herança Ó O cara O rapaz O Will O Will já tá falando Pra mim Que vai fazer Um druid Sem herança Olha aqui Vamos fazer uma vaquinha Vamos arrumar Essa herança Porque Senão você tá Lascado Meu brother Demorou Mano Demorou Manda bala O negócio é Tá com vontade De criar um personagem Vai lá e cria Porque vai ficar passando vontade Né velhos Vai que A gente não sabe O dia de amanhã A gente não sabe Se vai acabar Nossa mensalidade A gente não vai ter dinheiro Pra pôr mensalidade de novo A gente não sabe Se a nossa placa de vídeo Vai Vai queimar A gente não sabe Nada que vai acontecer amanhã Então você tá com vontade Ah Vou fazer uma transferência De um personagem aqui Mano Não passe essa vontade Velho Manda bala O importante é ser feliz E depois esconde Da sua mãe Que você Que você gastou com o jogo Caso você não tenha Seu próprio cartão ainda Né Mano Eu acho que 5 de 6 Peões despertados O garra do capiroto Aqui Cadê esse corno Ah Ele tá lá Ele tá escondido lá em cima Mas olha aqui A gente já tá nível 4 Mano Só ficamos batendo Em minions Eu tô jogando tanto smite Que eu tô achando Que eu tô batendo Só em minions aqui Mas é só Por causa do set de herança E ajuda muito Não tem o que falar Né Não sei se teve um buff Alguma coisa assim Porque eu tô achando Que eu tô dando Muito mais dano Do que eu dava antigamente Aí ó Isso aí era um boss Isso aí era um boss De early game Quando você fala Caraca Eu vou aguentar Matar o bicho Será Vamos acordar esse trutão aqui Tá dormindo vagabundo Acorda rapaz Aqui é bodybuild Trabalhar que é bom Não quer né Ganhar dinheiro Vou pagar a mensalidade Não quer Tô gravando mais uma vez O áudio pelo celular Tá galerita Me desculpa Mas o meu microfone Eu acho que eu vou comprar Ele agora é dia 11 Vai demorar um tempo Pra chegar É bom que vai casar Com a chegada da placa Então aí a gente vai poder Gravar com a qualidade melhor Beleza Mas enquanto isso Se vocês puderem Ir deixando aquele Likeoso Pra gente começar A nossa série Com o pé direito Deixar muitos comentários Muito, 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 muito Se você tá assistindo esse vídeo E você não parou Pra deixar um comentário ainda Dá uma pausadinha Vai lá Clica E nem que digite um Oi hooligans Como é que você tá Meu mano Tudo bom Que sa... Engasguei Que saudade Aí eu vou responder vocês Com todo amor e carinho Do mundo Beleza E vocês estão ligados Que eu respondo Todo mundo mesmo Trollhall Trollhall Avante para a vitória Trollhall Ai O que que eu vou fazer aqui? Vou comprar alguma coisa? Tem que ler a quest Amigão Vai lá pra cima Tem que acordar os malucos Não adianta A gente vai ter Não vai escapar De acordar esses Dorminhocos Olha ó Aqui tem Aqui tem um danadinho E mano Pra quem aí Quer muito jogar World of Warcraft E fala Caraca Mas Que treta mano Eu não tô conseguindo jogar Tá travando muito Não sei o que Eu tô gostando Demais do desempenho Dessa RX 550 No jogo tá Tô Sem brincadeira Tô achando que tá rodando O fino Tá lisinho Provavelmente a gravação Vai dar umas gargaladinhas Porque eu tô usando O processador Pra fazer essa Gravação Mas A placa em si Pra jogar é muito massa E teve um inscrito Que comentou aí também Falou que a placa O cara consegue ir Pra cultiros Consegue fazer um monte De coisa Sem estressar Essa plaquinha minha aqui É de 2 gigas E eu paguei 300 reais Na Black Friday Mas aí é claro Tem um processadorzinho Bacana Vou ter uma memorinha RAM Porque o que faltar de memória Pra placa de vídeo Ele vai puxar da memória RAM E aí já vai dar Pra dar uma suprida Aí terminamos de acordar Os compadres Os dorminhocos Que não querem saber De nada na vida Então vamos aproveitar Que a gente tá aqui do lado Vamos entregar E o nosso O nosso piloto particular Tá aqui Uber O Azaraluber Já estão dando Aqueles caras De motinha Nível 5 Tá muito rápido Tá uma delícia É começo né Eu vejo A hora que tiver Nível 50 Fazendo o Gnomerigan Toda vez que você vai Entrar lá no negócio Ah preciso fazer uma dungeon Pegar um nível hoje Aí quando vê o Gnominho Gnomerigan Aninha E aí os caras erram Descer aquele raio Daquela dungeon Os pets vem puxando Tudo lá da puta Que pariu Mano Quem não passou raiva Com o Gnomerigan ainda Começa a upar um personagem Aí porque a gente vai Passar uma raiva junto Lá Demorou Eu sou Uma mulher bonita Musculosa Feito Um caminhão Eu sou Uma mulher Fortuna Filha do Hulk Com A veravirão Caralho mano Tem som de track Tô com essa música Na cabeça Música na cabeça Agora aqui a gente vai matar Esse Já temos uma habilidade De healing Já estamos Nos corando Só temos que matar Oito desses bonecos Aqui Tranquilidade Não morreu Morre Oxe E o dano periódico Como é que fica Manos Deixem por favor Dúvidas aí Nos comentários Tá As dúvidas De vocês Nesse primeiro momento Vai me animar A pesquisar mais Sobre o jogo Pra poder responder Essas dúvidas E vai acabar Me ajudando por tabela Tá Mesmo que eu não saiba Eu vou correr atrás Pra ajudá-los E a gente vai fazer Uma parada bem massa Então Como eu falei Se você não comentou ainda Já deixa um comentário Massaroca aí Pra nós Cara Eu tô me sentindo Thor aqui Oito de oito Não vou nem bater No boneco Só vamos dar um Need for speed I got need for speed E olha Eu tô jogando No gráfico 4 A qualidade gráfica É porque o vídeo Vai estar 720p Mas aqui O meu monitor Ele é Full HD E vai Tô achando muito bonito Muito massa Com essa Com essa plaquinha Outra coisa Que eu preciso falar Pra vocês É que Eu já tinha uns personagens Na horda No Azaralon Mas os que eu tinha Level 120 Eu peguei e transferi Pra Aliança Da última vez que eu tava jogando Dessa vez Qual que vai ser a meta A gente vai continuar Jogando uns PVP Com o da Aliança E a gente vai pegar Os personagens da horda Colocar no 120 também Porque eu fiquei sabendo Que tá tendo um PVP Muito da hora E a gente vai fazer Muito conteúdo sobre ele E depois que a gente Fizer isso Colocar todos No level 120 A gente vai começar A correr atrás De umas paradas Mais diferenciadas No jogo Umas montarias muito loucas Vamos fazer vídeo de montaria Vamos fazer vídeo Catando reputação Vou criar meu Trolls Andalari Vou pegar reputação Vou criar E vou trazer Muitos vídeos Muitos loucos E eu conto com a participação De vocês aqui Me dá uma direção aí Eu já sei mais ou menos Que eu tive uma conversa Muito bacana Queria agradecer o Malak Agora Nesse vídeo Porque ontem Ele me botou Ele me deu um norte A gente falou O WoW está assim Assim assado Porque ele não parou Ele está jogando Desde milianos E ele falou para mim Todas as coisas Que eu precisava saber Para voltar a jogar Com chave de ouro E agora Cadê aquela caverna Se você está olhando Cara Olha isso Mas agora Eu não estou matando Mais os bichos Com um combinho Não Está começando a ficar Um pouquinho mais Oh yeah Nível 6 Nível 6 6 6 6 Se fosse assim O tempo todo A gente joga Tipo 10 minutos E já pega 50 níveis Imagina No Vanilla Como é que não deve Está isso aqui Cara No WoW Classic Você está É maluco E aí Tem gente aí Que está jogando Que está level máximo Lá já Está começando a farmar As paradas Me deem Informações De como é que está A comunidade Vamos aqui Vamos matando Todo mundo Porque Nosso papel É isso mesmo Olha o tamanho Do braço Da nossa Querida amiga Senhora Grinch Desceu da montanha Nessa época de Natal Para poder fazer o que? Dar aquela loupada Monstra Para voltar para lá E dar um pau No senhor Grinch Vamos lá Vamos Vamos ao nosso Objetivo Matando todo mundo Os bichos Não estão nem agrando Cara Estão respeitando Estão respeitando Demais A nossa força Olha Fora que eu tenho Que fazer Toda essa jornada Deixa eu ver Se eu passei Em agrar ele Passei Não passei nada Passei? Passei Uh Meu Deus A câmera está muito rápida Só para a gente Poder matar Aquele candango ali Olha Ele é o nosso Objetivo Nosso target Já tomou um Já foi metade da vida Vem Tá achando que é o que Rapaz Pega o medalhão E bora Pegar o caminho Contrário Estamos no nível 6 Agora já senti Que começou a dar Uma segurada Nos levelings Vamos matar mais um Só para ver Quanto a gente Está ganhando XP Por móvel 78 78 É Vai ser foda Tem que upar 3.800 Bom que a saída Já é aqui Estamos no caminho Da felicidade O ruim é quando Você vem fazer Uma quest Que ele é dentro Da caverna E aí você desce Lá no fundo E depois você não sabe Voltar Você já perde um tempo Você não tem a pedra De regresso Salva Porque a pedra de regresso Alguém não sabe Lógico que todo mundo sabe Mas alguém não sabe É essa parada aqui Que volta a gente Para a última instalação Que a gente conversou Que a gente fez De nossa moradia No caso Como eu não salvei Ele não ganhou Ela me volta Deixa de ser burro Você está aí na pé Seu lerdo Mano Agora eu trollei Eu estou explicando A parada para vocês E não uso É um gênio Não descoberto ainda Já volta ali SSD fazendo o que A diferença E para quem É porque Nesse nível aqui Não dá para Quando eu pagar E poder jogar Com meus char Mais pesado Eu vou lá Em cultiras E vou gravar Vídeos para vocês Falando do benefício De ter um SSD Muita gente sabe Que o SSD é rápido Mas eu estou usando Aquele HD Niveme Sabe Niveme Nive Alguma coisa assim Que ele é um pouquinho Mais rápido que o SSD E manos Vou falar Vou dar a calma Violentíssimo Quest de mascote De batalha Vou fazer sim Tem gente que fala Que dá XP Para arregaçar Eu odeio Agora eu tenho que sair Aqui da nossa Parte rochosa O único Olha o rapaz Aqui está com herança Está com Frost Frost Seta Gelo O inglês Está caprichado Mano A acessibilidade Do meu mouse Também está Uma coisa linda De se ver Eu dou uma viradinha A câmera flica Uma cobrinha Ali toda Toda paquetona Vamos liberando o mapa Liberar o mapa Também dá um XP Zinho para nós E eu já vou pegar Aquele ponto de voo Ali da frente Cara Muito intuitivo Muito massa E nesse quesito Aqui Não tem muito O que ficar falando Para vocês É um pouco chato É um pouco frustrante A gente ficar andando Que nem um imbecil O bom é que a motinha Está dando ajuda Para nós aqui Vamos falar com O tratador Marlec E aí Vudu É para Jacó Oh yeah Nível 7 Let's do this O bom é que agora A gente vai fazer Uma bateriazinha de quest Rapidão Para matar os tiranossauros Hash Vamos dar umas paneles aqui Matar dinossauros Muco rastejante Precisamos desses muco rastejante Já estamos na área Será que é aqui na praia? Não é do escorpion Não é do peixe Nossa Esse aqui agrou aí na hora Olha lá A gente vai ter que matar os carangos Para a gente poder pegar o muco Agora que começa Uma das coisas Que eu fico mais frustrado É a gente matar o peixe E ter uma chance Para dropar Isso Às vezes Tipo assim Aqui no começo Eu acho que a gente Não vai enfrentar tanto esse problema Mas lá na frente Fica Mé Zoadaço Tem que fazer o quest Você fica uma hora na quest Só porque Olha Tá vendo Eu matei 2v2 Aqui O loot está sensacional Vou arrumar a barrinha da brisa Provavelmente no próximo vídeo Vocês vão pelo menos Um addon de barras aqui Para a gente poder configurar E ficar mais de boa Porque senão Logo logo vai começar A bombar de skill aqui Eu não vou ter como fazer Se vocês quiserem Que eu faça essas configurações Também em vídeo Pode ser Eu posso fazer só um vídeo Configurando a HUD De acordo com A necessidade Do cliente Vamos lá Vou matar esse maluco aqui Eu acho que vai vir agora Vou esperar Vou esperar ele sair aqui Só para ele Me faceir Achando que ele vai me bater Perl Toma aí Já era Mucolindo Vamos embora Já vou Uma dica também É fazer todas as quests Depois você volta lá Para entregar Você pegou todas as quests Próximos do mesmo NPC Em vez de ficar Indo e voltando A gente vai lá Faz tudo que tem que fazer Volta Depois pega mais um tanto de quest Depois vem de novo Volta Porque aí vocês vão ver Que seu tempo vai ser Muito melhor aproveitado Aqui eu tenho que fazer Alguma parada sinistra Caixote de suprimento É vocês mesmo Já vamos derrubar Esse escandango aqui Foda que agora É derrubar o caixote de suprimento E os caras já vêm Que louquíssimo Achando que vai trocar Caramba do tamanho do bíceps Não? Já vamos estourar Mais uma caixa de suprimento Aqui Agora vem três É um hit E é bom que a gente tem que matar Esses bonecos também Então já está contando Uma caixa ali Cara Eu queria tanto A gente ter a nossa habilidade passiva Aqui Que eu nem lembro mais O que ela dá Vamos ver Aumenta em cinco Do intelecto Maravilha Cinco Isso aqui no PVP Vai valer muito não O Malak Estava me falando ontem Também Que a passiva Do Zandalari Está absurda Por isso que a gente vai tentar Pegar ele Mas eu ainda não parei Para ler Vamos voltar Pesquisar Tudo que a gente precisar saber Só que até eu chegar no ponto de farmar Repitação Meu Deus Já estou acostumando Já estou acostumando com o alt tab aqui Para pegar os bonecos Isso aqui no PVP Eu acho que level Cara Se eu não me engano Level 10 A gente já pode fazer BGzinho E com certeza A gente vai lá Já dar um Um creio na galera A gente vai roubar no PVP E no PVE E vamos Para não ficar muito repetitivo Também Eu vou trazer muitos contents A galera está falando Que quer um Conteúdo PVE low level E vai ter PVP também A gente vai bombar De vídeo aqui Se der certo Essa gravação A gente vai Eita porra Que isso Olha o Lavanca Tá como E aí Lavanca Vamos barrar essa aqui Barra S E aí O cara está bolado Como que é barra? É barra oio Mandando barra Saudações Nossa que montaria linda Meu Deus Uma das coisas que eu mais gosto Fazendo oi Isso aqui Você pega e já vem Dar um inspecionar nele Aí você vai dando Control click Só para você ver Como é que vai ficar O seu personagem Com os itens Que ele está usando Ficou bonito? Acho que não combinou Muito com o meu work não Mas vamos ver 420 435 O item level do cara Já está como? Um absurdo Vai carregar nós Hein Lavanca Vai carregar nós Tá starter Tô Tô pobre Tô na starter Tem que esperar fechar o cartão Vamos lá Vamos entregar Agora a sua visita Falar com o nosso humano Vamos aceitar a outra quest A gente quer rushar É o rush do up Boa Beleza Já manda Já pega a outra aqui Cadê? Cadê? Eu tô vendo Tô ficando louco Ah não Tá aqui Firmeza cara Até mais Você está perguntando Se eu vou voltar Para a horda Eu vou continuar Jogando nos dois Bom Vamos aqui Vamos fazer a quest Aqui do lado Primeiramente Segundamente A gente vai para o outro lado O que temos aqui? Matar uns Capirotínio Amostra de peçonha Escorpinídeo Aqui é Pau nos escorpião Mas isso aqui Não dá peçonha não Preciso de um mouse Mano Carguei O que aconteceu? Que minhas questes sumiram dali? Eita porra Agora eu não sei Voltar as quests Mas Mas pelo menos Eu sei no mapa Onde que elas estão É só pôr o mouse Em cima do boneco Se falar que tem A gente É então Mas Ele tá falando Mano Eu tô apertando I de inventário Aqui ó Vou precisar usar esse top Eu vou dar Um hit nele Beleza Aí vai envenenar Aí eu uso o totem Valeu meu mano Tinha esquecido Essa aqui é a quest Mais chatinha Early game Porque a gente fica Matando 10 mil 10 mil bichitos E não sabe o que é pra fazer Tem que fazer 6 vezes Eu acho que são 6 né 2, 6 Boa Vamos olhar Continua Progressão Não pode desanimar Ainda não está pronto Ai caguei Usei antes Usei antes demais Fiz alguma cagadinha Que sumiu O meu As minhas quests Cara Perguntei pra Amy Não Mas eu quero que apareça Eu quero que liste Listar missão Ah moleque É isso mesmo Que eu quero Boa Ele vai achar Que eu sou um imbecil Meu Deus Ele não sabe Shift botão esquerdo Na quest Ah tá É um atalhozinho Boa mano Valeu Cara Vou chegar nesse nível ainda Vou ter essa mount Da hora que a gente Quando está jogando O U A gente joga Olhando o que os outros Já conquistaram Depois de 300 anos De gameplay A gente fala Cara eu ainda vou ter Ainda vou ter Essa bagaça 4 de 6 Questzinha A gente já vai sair dela Nível 8 Já vamos sair dela Nível 8 Aqui tem escorpião Tem Caralho Passou um Tiranossauro Rex Farta um Aqui boa A nossa última vítima Tá aqui Ele podia sacanear Ele podia Quando Oxi Consegui Ah deu Quanto boa Ele podia Matar os escorpiões Eu nunca ia conseguir Fazer a quest Imagina Ele tá me oferecendo Ajuda Mas vamos Vamos no conteúdo Vamos devagarzinho Galera Galera se o vídeo Ficar muito longo Peço perdão Mas infelizmente Não tem como fugir Disse aqui Tá Eu vou ver se eu tento Dar umas editadas Mas nos próximos vídeos Esse aqui eu vou postar Um pouco na íntegra Porque eu não consigo Fazer muito milagre Com o editor Fazendo aquela cobrança Fazendo aquela cobrança No paypal Mas é isso aí Esse pedaço aqui Cara Eu lembro Mano Joguei muito já Nesse pedaço aqui E ainda esqueci da coisa de escorpião Mas aqui ó Esse pedacinho aqui Eu morria de medo de entrar aqui Porque os bichos já viraram em mim E aqui a gente só matar eles E agrei todo mundo Não era essa intenção não O que que essa skill faz? Evoca um totem Da terra Ponto de vida Eu vou dar um pouco seguro Totem da terra Fica dando dano? Tem muito que escolher o mal Fica dando dano O Tab tá com O mal Tá maravilhoso Deixa eu ver se tem que pegar Alguma coisa deles Absolutamente nada É só matar É só passar Fazer a limpa Vamos fazer Pegar a montaria Só pra poder andar 10 metros Quem nunca né Isso aqui É igual quando a gente Tá jogando Call of Duty Dá um tiro e recarrega Mesma Mesma coicita 4 de 12 Vamos lá Só fazendo a limpa Galera Vocês não são páreo Para meus músculos Forjados na neve Na montanha mais alta No cume Mais bolado 7 de 12 Tem uma quest Tem uma quest aqui também Que é pegar Umas paraditas Que tá escondida Aqui em algum lugar É aqui É dentro da Meu Deus Eu não enxergo Não tô vendo nada Ah não Tá aqui Caraca A preguiça de descer Ah mas não precisava ter descido É só ler no carro Quantas vezes eu já fiz isso aqui Aí em vez de eu pegar esses itens Eu fui matando os bichos Aí quando eu fui ver Tinha que voltar lá Só pra fazer isso Triste Triste mas acontece Vamos dar uma pancadinha aqui Vamos puxar um token da terrinha Tem um cara abusado ali Batendo na gente Vamos dar aquele Nossa Agora o token agro Deus e o mundo Não sei se o dono tab Tá indo nos presentes É só matar mais dois E a gente pega o plano E sai Já era Eu acho que a gente já vai conseguir pegar Próximo do level 10 Aí a gente faz mais uma quest E provavelmente vai dar level 10 E aí a gente encerra As nossas primeiras Impressiones aqui Que mano Vou falar pra vocês Tá gostosinho Tá gostosinho Xamã Que build Tipo Eu vou upar Quando eu estiver jogando sozinho Eu vou jogar de healer Pra poder puxar as filas mais rápido Mas O que vocês acham Que build que vocês acham aí Que a gente vai ter que fazer O enhancement lá O aperfeiçoamento Vai fazer o Nossa Cadê esse último mano Eu já podia ter colocado Uma profissão Pra poder pegar do mini Na cidade Pra poder fazer isso aqui Mas enquanto não temos Cara É lá em cima Tá me Tá me trollante Só pra garantir Que não é nada aqui né Só pra A gente vai ter que dar uma volta Ali por trás Só pra pegar o último Eu tô dentro da cabana Eu tô com medo De chegar lá e não ser Então aqui não é Vamos lá Vamos dar a volta O máximo que a gente vai ter que fazer É voltar aqui depois Vai só pegar mais esse plano Não é aqui mesmo Tá certo Tá certo Huligão Vai agrar todo mundo Não agrou A vida de viver Bota o totem da terra Pá Uma coisa que eu tô gostando também É que o ping tá da hora Velho Eu tô apertando o botão Da skill aqui E tá saindo exatamente No momento que eu tô apertando Muito lindo Eu não lembro como é que Viu o ping Alguém lembra aí? Conta pra mim Volta pra mim Era na interrogação Lembrei Eu tô sem usar nenhum tipo de parada Eu tô com 139 de MS global E 140 de local É... Eu vou fazer o teste depois Eu ainda tenho alguns dias Do Exit Lag E eu ainda tenho a promoção Do Exit Lag lá Que os caras... É... Se você quiser comprar Na verdade O Exit Lag Aí você pode usar o cupom Hooligans Pra poder pegar um desconto É... Eu vou instalar aqui E ver quanto que vai ser De melhoria E eu falo pra vocês também Beleza Mas eu acho que, cara 150 já tá uma delícia Se cair pra uns 100, cara Meu Deus Que coisa maravilhosa Porque isso aqui Querendo ou não Quando você tá fazendo Uma parada mais diferenciada O MS dá uma atrapalhadinha Violenta A gente aperta pra castar skill Principalmente se jogar de healer Você aperta pra castar skill E a skill não sai A hora que você quer Quando você vai ver Você acha que a vida do cara Tá de um jeito Aí quando você vai ver Já caiu muito mais Do que você tinha pensado O seu poder de cura Não tem como você fazer Aquela cura Aquele predict de cura, né? Porque você não tem noção Mas... Tudo isso pra falar Que o MS é muito importante Tá, guys? Você pode saber Quanto que tá o MS Da sua máquina aí Você só coloca o mouse Aqui em cima Desse ponto de interrogação Ele vai falar ali Quanto que você tá de latência Eu tô jogando A 100 quadros por... Por segundo, velho Tá... Por isso que eu tô achando Fluido Por isso que tá fluidão Então vamos pegar uma... Ó, não deu... Achei que ia dar XP Deu nada Achei que ia estourar Beleza Eu vou aceitar The next one O pior é que isso aqui é... Nossa... Será que eu vou conseguir Voando pra lá, mano? Queria, hein? Cadê o... O voador? O... O... O tenso É que pra fazer... Oh... Não, eu consegui lá Só pra o Grimar Mas eu vou ter que parar Na metade do caminho ali Então eu acho que eu vou fazer Pior que lá na... Eu não lembro se na outra cidadezinha Ali naquele acampamento Vai ter muitas quests A gente precisa pagar Basicamente um nível E um pouquinho Já estamos... Deixa eu ver aqui Quanto tempo de vídeo Já estamos com 41 minutos De vídeo Meu Deus do céu Tá mais longo Que não sei o que Eu vou tentar reduzir Porque aqui a gente já tá pegando É... 10 níveis de prima, né? A gente já tá pegando 10 níveis Mas aí eu vou tentar dar uma reduzidinha Pra não ficar um conteúdo muito maçante Eu vou tentar fazer assim Ah, um vídeo Hoje a gente vai upar em PvP Aí eu gravo um PvPzão bolado Eu jogando de xamanzão de healer Ou então um aperfeiçoamento Descendo a canjica nos hug Porque todo mundo odeia o hug em PvP Fala aí Fala tu Qual é? Fala tu Então a gente vai pegar esses caras E vai dar as altas porradas Beleza, manos? Olha aqui Eu queria aproveitar esse momento Que a gente tá quase chegando Na nossa... Nossa parada do vídeo Se você assistiu até aqui Pode ter certeza que eu tenho Imenso carinho por você Muito obrigado aí Por prestigiar A nossa volta ao canal Com o World of Warcraft É graças a vocês aí Vocês ficarem pedindo vídeos Vocês falando Huli volta pro Uou Huli é Uou É... Precisa de você Lógico que não precisa, né? Mas é... É um prazer imenso Cara, cada mensagem de carinho Que eu recebo aí De vocês é sensacional Eu queria poder dar um abraço Em cada um Falar, manos Obrigado por Não me deixar desistir desse sonho Que é uma coisa que eu amo fazer Vocês estão ligados E agradeço de coração aí Double together Vamos chegar aqui E falar com o nosso Menino Buroque Menino Não tem um abraço Meu Deus Beleza Faça uma quest Olha o cara já deu uma quest Pra gente já entregar ali No... No candango Tá bom Aqui por dentro Ah, achei que não ia precisar descer Na montaria 148 Que pobreza 148 XP Cara, aí é... Como diriam os antigos É do... Um... Um... Um velho... Um velho pensamento... Um velho pensamento antigo Um pensamento sábio antigo É do cu cair da bunda mesmo Viu Tempo é dinheiro, chapa E aí, Gael Tá beleza, cara Nossa, as duas quests lá pra trás Manos, imagina A gente já tá próximo aos 50 minutos de vídeo 43 minutos de vídeo É... Imagina Se eu tivesse andando a pé isso aqui, cara Ia ter que fazer Primeiro up Até o level 5 Aí depois a gente via O que que fazia Mas até o level 10 Aí eu já vou conseguir gravar um PVP Provavelmente eu já vou gravar hoje Uma partida de PVP também Low level Então Se esse vídeo sair hoje Amanhã vai ter PVPzinho já, hein PVPzinho do Jamã Quem gostou É nóis Aquele momento sério Que você tá querendo chegar no lugar da quest Aqui A parada já é diferenciada Aqui você chega aqui e fala Ó, os caras tão mais parrudos Ó, já tá com a marca do caçador em mim Tá sem respeito Tá achando que Eu sou qualquer um Bom, é só matar Vou dar um Só pra dar um list na missão aqui Eu não gostei porque eu queria que listasse automático Deve ter uma configuração Que lista a missão automaticamente Aqui, se eu não me engano Tem uma quest que a gente tem que ir lá dentro do castelo Morre logo Morre logo Tinha uma mina ali Mano, o cara não morreu Que sem vergonha Eu tô abrindo os corpinhos só pra Ah, mas aqui é só matar mesmo É aquele tipo Esse tipo de quest aqui É muito gostosinho de fazer Porque basicamente você tem que só Ficar batendo na galera Pegamos um nível Nível 9 Bate todo mundo É que eu tô fazendo essa quest aqui, ó Depois a gente vai atrás do tesouro de Gulltiras Seis tesouros de Gulltiras Já parece que a gente já tá na nova expansão Não estamos Estamos na primeira parte Quem deram se a gente já tivesse em Gulltiras, né? Vamos entrar ali e já fazer aquela parte de dentro do castelo Porque aqui, querendo ou não, eu já vou ter que matar uma galera Então se eu ficar rodando aqui pro lado de fora E matando todo mundo A hora que eu entrar aqui não vai fazer diferença nenhuma Se eu já matei Então eu já aproveito e mato dois coelhos com uma caixa d'água só na cabeça Aqui tem algo? Não Tá meio escuro Eu tenho que arrumar o contraste Quando eu entro nesses lugares aqui fica esquisito Vamos roubar uma grana Os money Money é good Vamos embora Já mata esse cavaleiro É isso aí, galera Vamos animar Vamos upar um personagem novo aí Eu quero ver quem que vai estar assistindo esse vídeo aqui Que vai falar Mano, animei eu upar um personagem novo Cara, eu vou aproveitar que você tá fazendo uma série de vídeos E eu vou criar um personagem aqui Toda vez que eu ver que você upou 10 níveis Eu vou lá e vou upar 10 níveis no meu personagem também Ou mais, né? Isso aí é pra galera mais sedentária igual eu Tipo, vou mais devagarzinho Vou matar aqui os cria Bota um totem da perrita Se eu tivesse um bagata Cara, aqui é só estouro, né? É só um regaço O cara nem mexeu na minha life Vamos pegar aqui o outro conteúdo da quest Tem uma parada que vocês podem ativar aqui na interface Que é o auto-loot Deixa eu lembrar onde que é a interface Desmontar automático Aqui ó, saco automático Puts, pior que isso aqui Ele vai encher minhas bag e tudo Então eu vou continuar abrindo Devagarinho os corpitos Que eu preciso pegar Aqui eu tinha que pegar uma cabeça dele Mas É só matar mais 5 de 6 Fuzileiro Pergamento de feitiço Onde que está esse aqui? Ah, essa quest é lá pra cima Então Não vai fazer diferença Eu só tenho que matar mais um cavaleiro Já matamos o boss Difícil achar o caminho da saída Tô perdido Meu Deus Achamos Tá vendo? Isso aqui é complicadíssimo Os caras da Blizzard pegaram e falaram Deixa eu fazer um castelo early game Que as pessoas vão entrar e nunca mais vão conseguir sair Preciso de um cavaleiro Quem vai ser o cavaleiro? Vai deixar eu matar pra contar minha quest Quem vai ser? Não é cavaleiro Não é cavaleiro Não é cavaleiro Não é cavaleiro Lascou, gente Não tem Tá vendo? Esse tipo de coisa Não, fuzileiro Deixa de ser burro, hooligans Esse aqui é fuzileiro Não é Não é Não é É esse Fuzileiro Que ele não tem um fuzil na mão Ele tá com a espada Por isso que eu achei que era cavaleiro Vamos lá Vamos entregar essas duas quests aqui E vamos finalizar o vídeo, guys Eu acho que não vai dar level 10 Mas aí eu termino rapidinho depois Só pra poder fazer o A próxima BG no próximo nível, tá? Nossa, o cara me deu um slow, velho Tá dado slow no motorista Ele deu slow em mim E aí Só porque senão vai ficar tipo Nossa, já tá uma hora de vídeo, meu mano Mas é assim Começo de série Não tem como fugir, né? Quem tá assistindo aí Deixou na TV rolando Muito obrigado Cada minuto assistido Vocês não tão ligado como é que ajuda No canal A retenção de público Ajuda o nosso vídeo A ser Postado pelo YouTube Sabe? Tipo, recomendação Então se vocês deixarem eu likezada É show Vamos fazer uma parada Mano, eu tô voltando Mas eu quero pegar tão firme Nesse canal aqui agora Que eu quero fazer as paradas Tudo certinho, sabe? Vou fazer umas doideiras aí Que vocês vão curtir Então, é... Quero muito que o YouTube Volte a recomendar meus vídeos Pra gente poder crescer cada vez mais Atingir o maior número de pessoas E dar dicas, né? Que é o mais legal Se divertir, dar dicas E é nóis Vamos entregar aqui Um munheca de XP Aqui, o cara quer me dar um machado E uma roupinha Eu nem olho Porque já tô meio que o de herança ali Se fosse uma calça Aí já ia ser top E... O ping tá bom Porque demorou Eu falei bem do ping Mas demorou 5 horas Pra ele descer da... Dá treta ali Tá bom, manos Então, acho que não vai dar Puts, não vai dar Eu vou ter que fazer mais umas 2, 3 quests ainda Mas como já tá 50 minutos de vídeo Eu vou fechar por aqui, meus queridos Muito thanks Todo mundo... Ó, o cara que é... Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vidião Vidião Muito louco Deixa eu dar um barra Adeus Será que vai? Eita porra Meu Deus Aí, ó Vou dar um... Meu Deus do céu, véi Se enxergando Eu já não consigo Barra, adeus Força sempre Aí Só que eu quero fazer isso Vou fazer... Adeus Não dá Aí Tchau, gente Muito obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto Rulho, galera Aquele abraço É nóis, criamos Tchau, tchau 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 Tchau